Música Bem pessoal, é um prazer estar novamente com vocês. Estamos abordando esses anos épicos na história da psicanálise, da virada do século, do lançamento da interpretação dos sonhos, alguns anos depois dos estudos sobre a histeria. Muitas coisas estão acontecendo. O auge da amizade com Flias, a morte do pai de Freud, a derrocada da teoria da sedução e a assunção teórica do conceito de complexo de édipo a partir da escuta do conjunto enunciado na histeria em termos de fantasia. Freud vai tecendo o conjunto teórico até chegar ao que virá na interpretação dos sonhos, que é um grande tratado metapsicológico sobre como a mente funciona e como ela funciona dentro de uma base onírica. Mas Freud é alguém que está às voltas com uma tremenda solidão. É alguém que busca no seu amigo Flias um retorno de uma amizade e de um investimento emocional gigantesco. Diz que Flias é o seu único interlocutor. É patente ao ler a correspondência Freud-Flias publicada no Brasil. Penso como um dos mais importantes documentos que dispomos do nascimento da psicanálise e dos anos épicos da formação dessa disciplina, desse campo de pensamento. Você vê ali a frondosidade da neurose do fundador. O quanto ele se põe dentro de uma relação e quanto essa relação existe uma espécie de colocar Flias quase como um juiz de suas produções, a capacidade criativa gigantesca de Freud. Se vê uma simetria bastante forte. De um caminho muito forte de ida emocional, sentido Freud-Flias. Colocando um amigo numa espécie de altar também pela necessidade, que é uma coisa da vida de Freud. Uma necessidade de ter um grande amigo. Foi um homem que sempre buscou ter alguém a quem dedicar algo. e, por outro lado, também ter alguém a quem combater. Ter alguém a quem enfrentar. Essa dinâmica da mente do fundador da psicanálise me parece muito intrigante, muito rica. Vai encontrar esse amigo em vários outros ao longo da vida. Logo depois da quebra com a amizade com o Flias, em 1904. Portanto, depois da interpretação dos sonhos, o patamar de Freud no mundo psí, vamos chamar assim, no mundo médico, muda depois da interpretação dos sonhos. Aquele que estava em esplêndido isolamento, depois da interpretação dos sonhos, começa a receber cartas e pessoas, e pessoas muito brilhantes, médicos, vienenses, a maioria deles judeus, que se juntam em torno de Freud, que vão fundar a chamada Sociedade Psicanalítica das Quartas-feiras, onde vão se juntar e desenvolver temas postos na obra de Freud. Sociedade essa que vai dar início, já é um germe da primeira sociedade psicanalítica do mundo, a Sociedade Psicanalítica de Viena, existente até hoje, mas que não tem mais a importância e o papel político dentro do movimento psicanalítico que teve outrora. Mas naqueles momentos, depois da interpretação dos sonhos, a grandeza da obra atrai a muitas pessoas brilhantes. Freud certamente foi o primeiro psicanalista, e dos mais brilhantes deles, mas certamente nunca desejou ser o único, tanto que sempre escreveu muito, tanto sua obra, como era um unicivista incansável, escrevia para muita gente, se acredita que o conjunto das cartas de Freud, para as várias pessoas com quem se correspondeu, corresponde entre quatro a cinco vezes o tamanho da obra. e se calcula o tamanho da obra em algumas edições, em torno de quatro mil páginas, portanto podemos imaginar um conjunto de cartas na ordem de vinte mil páginas ao longo da vida. Então alguém que escrevia dessa forma, atendia o dia todo, e ao mesmo tempo tinha essa capacidade ainda de articular pessoas e amigos por uma missiva incansável e diária. E isso fez ao longo da vida toda, até prestes a morrer. Então essa energia desse homem é uma coisa muito intrigante. E logo depois, como disse, da interpretação dos sonhos, da publicação, homens muito brilhantes se apoderam da obra e sofrem um impacto com a grandeza do que está ali, com a radicalidade do que está ali em termos da amostra do funcionamento de um inconsciente dinâmico, estruturado conceitualmente, que naturalmente ao longo da obra, anos depois, mais de 39 anos ainda, Freud vai trabalhar na psicanálise, mas essa situação da interpretação dos sonhos é um marco inaugural desse impacto da visão do inconsciente dinâmico e sua ação na mente. Em outro momento voltamos daí, tá bom?